Vem, eu te faço, eu tenho luz Vou te mostrar meus segredos Você vai me chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra casa Quem sabe, eu ainda sou uma garotinha Ah ? Ais 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 Que bloco é esse que eu quero saber É o mundo negro que eu vou mostrar pra você Que bloco é esse que eu quero saber É o mundo negro que eu vou mostrar pra você São o mundo negro que eu vou mostrar pra você Que bloco é esse que eu quero saber É o mundo negro que eu vou mostrar pra você Que bloco é esse que eu vou mostrar pra você Que bloco é esse que eu vou mostrar pra você Que bloco é esse que eu vou mostrar pra você Que bloco é esse que eu quero saber Que bloco é esse que eu vou mostrar pra você Que bloco é esse que eu quero saber Que eu vou mostrar pra você Tchau. Tchau.